Te preparamos um lugar Faz morada em nós, Senhor Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti Nas asas do Teu amor Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti Nas asas do Teu amor Como eu amo Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo Seu nome Como eu amo Seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo Seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do teu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do teu amor Como eu amo, e como eu amo seu nome Tem o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome Tem o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo seu nome Como eu amo Como eu amo o Seu nome Tem o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o Seu nome E como eu amo o Seu nome Tem o nome mais lindo Mais lindo E qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra E qual é o som, qual é o som E qual é o som, qual é o som Quando Deus desce na terra E qual é o som, qual é o som E qual é o som, qual é o som E qual é o som, qual é o som E qual é o som, qual é o som E qual é o som, qual é o som Clado de dentro, eu abro a porta Clado de dentro, eu abro a porta E esse é o som Clado de dentro, eu abro a porta Clado de dentro, eu abro a porta Glato de dentro, eu abro a porta Pode entrar Jesus, pode entrar Jesus Pode entrar Jesus, pode entrar Jesus Esse é o som, o capiteiro a uma na casa Esse é o som, o capiteiro a uma na casa Como eu amo seu nome, tem seu nome mais Como eu amo seu nome Como eu amo seu nome, tem seu nome mais linda que eu conheço E qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? E qual é o som, qual é o som, quando Deus desce na terra? E esse é o som, do capiteiro batendo a porta Do capiteiro batendo a porta E esse é o som, do lado de dentro eu abro a porta Cante, arruma na casa E esse é o som, do lado de dentro Do capiteiro arrumando a casa E esse é o som, do capiteiro arrumando a casa Do capiteiro arrumando a casa Nós te amamos Jesus Amamos aquele que é digno Amamos aquele que é digno do nosso louvor